Muito bem meu amigo, minha amiga que está em casa, eu fui convidado para apresentar o grande feirão da Volkswagen aqui em Fortaleza e nós estamos realmente tendo o prazer de apresentar um lançamento todo especial da Volkswagen, a primeira picape Volkswagen com a qualidade que todos vocês conhecem, a Marocke. Olha só, está tendo um Best Drive, um Test Drive aqui em Fortaleza, nós estamos no feirão de Fortaleza e eu quero que vocês conheçam um pouco mais dessa picape, que é a picape 4x4, lançamento da Volkswagen. Obrigado.